Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando. Eu espero que vocês estejam bem, bastante saudáveis e bastante animados. Vamos lá? Podem abrir o livro positivo. Página 53, Matemática. Quilos e mais quilos. Bom, aqui na página 53, nós começamos a página com um cartaz, né? Rede de Proteção Animal. Amigo é para se cuidar. A Rede de Proteção Animal é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba que visa orientar as pessoas no cuidado com seus animais de estimação, dando dicas sobre alimentação, higiene, cuidados médicos e identificação, entre outras orientações. Essa organização existe de verdade, tá? Crianças lá em Curitiba. Aqui temos a foto de alguns animais bem fofinhos, né? Cachorrinhos, gatinhos, pintinhos, um porquinho da Índia. Todos muito lindinhos. Diga aí, na cidade onde você mora, há algum tipo de programa de proteção de animais? Sim, existem várias organizações que têm o objetivo de cuidar, de proteger os animais, de arrecadar rações, alimentos. Você tem algum animal de estimação? Você tem algum? Dos animais representados na imagem acima, qual você acha que é o mais pesado? E qual é o mais leve? De todos esses animais que estão aqui, qual vocês acham que deve ser o mais pesado? Eu acho que deve ser esse cachorrinho aqui, que está bem no meio. E o que eu acho que deve ser o mais leve é o pintinho. Será que eu estou certa? Será que vocês tiveram a mesma opinião que a minha? Vamos ver. Quando falamos em qual animal é o mais pesado, na verdade, estamos nos referindo a qual apresenta a maior quantidade de massa corporal. No dia a dia, normalmente utilizamos a palavra peso para indicar a massa corporal, massa. Neste livro, usaremos peso. E aqui ao lado tem alguns instrumentos utilizados para medir o peso dos seres e também pesos de alimentos, objetos, né? Então, temos aqui a balança de pratos, uma balança digital, que é bastante usada para pesar os bebês. Outra balança digital, mas essa daqui normalmente é usada para pesar alimentos. E uma balança que a gente sobe para verificar o nosso peso, tá? O instrumento que mede o peso é a balança. Ela pode mudar, como a gente viu aqui nas imagens, mas o instrumento que mede o peso das pessoas, dos alimentos, dos objetos, dos animais, é sempre a balança. Página 54. E como se chama a unidade de medida de peso? Grama, quilograma e miligrama são algumas unidades de medida de massa. Toda vez que o livro usar a palavra massa, está se referindo ao peso dos corpos, tá? Então, na verdade, nós medimos a massa de um corpo. Mas, normalmente, costumeiramente, nós usamos a palavra peso e não a palavra massa, tá? Mas massa e peso são a mesma coisa. Então, as unidades de medida de massa são o grama, o quilograma e o miligrama. O símbolo do grama é o g minúsculo, do quilograma é o kg e do miligrama é o mg, todos minúsculos, tá bom? Há uma relação entre essas unidades de medida. Veja, um grama é igual a mil miligramas e um quilo é igual a mil gramas. A palavra quilo significa mil, mas é usada no dia a dia como abreviatura de quilograma. Muitas vezes a gente fala, ah, moço, me vê um quilo de carne. Não é comum a gente usar, me vê um quilograma de carne, mas quilo e quilograma são a mesma coisa. Então, vejam, um grama, que é uma unidade de medida bem leve, leve mesmo, um grama equivalem a mil miligramas. Agora, um quilo é igual a mil gramas. Complete os quadros de forma que cada linha apresente medidas equivalentes. Então, olhando aqui nessas duas observações, vocês vão responder. Ah, eu estou no livro com resposta. Bom, agora a gente faz juntos esse aqui e depois eu vou para o livro do professor. Dois gramas equivalem a dois mil miligramas. Três gramas equivalem a três mil miligramas. Quatro mil miligramas são quatro gramas, é o contrário. Se eu tenho quatro mil miligramas, eu tenho quatro gramas. Se um quilo são mil gramas, dois quilos são dois mil gramas. Se dois quilos são dois mil gramas, então três quilos são três mil gramas. E quatro mil gramas correspondem a quantos quilos? A quatro quilos, certo? Você sabia? Dentre todas as espécies de hamster, talvez este seja o mais conhecido do mundo inteiro. Foi também a primeira espécie a ser adotada como animal de estimação. O tamanho desse hamster é de 15 a 20 centímetros e o peso até 140 gramas. Completem aí com a letra G minúscula, que é a abreviação, o símbolo de grama. Então, o peso de um hamster pode chegar até 140 gramas. Ou seja, ele é um animal muito leve, né? Continuando, agora sim, o livro do aluno, página 55. Vamos lá? Exercício 1, lápis na mão. Em cada item, observe as balanças e descubra qual é o peso do que foi a retirado. Então, temos duas balanças aqui. Uma balança com três alimentos pesando 310 gramas e outra balança com dois alimentos que pesam 220 gramas. Para calcular o peso do que foi retirado, vocês deverão fazer dentro do quadro um cálculo de diferença. Uma conta de menos. Então, vocês vão armar aqui dentro o cálculo 310 menos 220 e vão descobrir o peso do que foi retirado. A resposta do cálculo é o que vocês estão procurando saber aqui, tá bom? Então, tem que fazer o cálculo de subtração. Aqui, vocês têm que descobrir o que foi acrescentado. Então, vejam, são 643 gramas na primeira balança, que tem uma maçã e uma pera. Na segunda balança, foi acrescentado mais uma fruta. Agora, tem uma maçã, um abacate e uma pera. Os três juntos, pesando, 850 gramas. Quanto pesa esse alimento que foi acrescentado? Quanto pesa o abacate? Como é que eu descubro? Também é um cálculo de diferença. 850 gramas menos 643 gramas. Aí, eu descubro quanto pesa o abacate, a fruta que foi acrescentada. Então, aqui, na A, eu descubro qual o peso do alimento que foi retirado. O pimentão. O pimentão está na primeira balança e não está mais na segunda, certo? Na verdade, o pimentão e a cebola foram retirados. E aí, foi acrescentado um limão. Então, aqui, eu descubro quanto pesa os alimentos que foram retirados. E é um cálculo de diferença, uma conta de menos. Na B, eu quero descobrir quanto pesa o alimento que foi acrescentado. Mesmo assim, é também um cálculo de diferença. Então, novamente, faz a conta de menos, certo? Exercício 2. Sabendo que o peso do limão é 120 gramas, calcule o peso da laranja e do tomate. Então, como assim? Temos aqui um limão e uma laranja, certo? Eles pesam juntos 285 gramas. Ao lado, na outra balança, temos um limão e um tomate, que pesam juntos 220 gramas. Primeira coisa que vocês têm que fazer, calcular a diferença do peso aqui. Calcular a diferença do peso, sempre do limão, com o alimento que ele está sendo aqui, que tem junto com ele. Então, o primeiro cálculo que vocês devem fazer aqui. 285, que é o total dessa balança, menos 120, que é o peso do limão. Aí, vocês vão descobrir quanto é o peso da laranja, certo? Quando vocês fizerem 285, que é o total da laranja com o limão, menos 120, que é o peso do limão, vocês acabaram de descobrir quanto pesa a laranja. Aqui temos um limão e um tomate. Quanto pesa o tomate? Mesma coisa, vocês vão pegar o total, quanto pesam os dois juntos, 220, menos 120, que é o peso do limão, e vão descobrir quanto pesa o tomate. Então, são duas contas. Um cálculo para descobrir o peso da laranja e outro cálculo para descobrir o peso do tomate. Mas, nos dois cálculos, vocês têm que fazer um cálculo de diferença de peso. Então, é conta de menos, ok? Exercício 3. Simone doa, todo mês, 15 mil gramas de ração para uma instituição que cuida de gatos. Quantos quilogramas dessa ração Simone doa por mês? Então, nós temos que lembrar. Um quilo são mil gramas, ou mil gramas são um quilo. Então, 15 mil gramas são quantos quilos? Pensem e respondam. Não precisa fazer nenhuma conta. É só responder. Então, de novo. Mil gramas correspondem a um quilo, ou um quilo são mil gramas. Então, 15 mil gramas correspondem a quantos quilos? Página 56. Exercício 4. Observe a balança de dois pratos e marque com um X a alternativa que melhor descreve a situação. Temos uma balança de pratos. Em um prato tem um cachorro e no outro prato tem uma gatinha. Vemos que a balança está assim, inclinada. Para o lado do cachorro está mais para baixo e ela está para o lado onde o gato está, a balança está mais para cima. Ela está fazendo o movimento mais baixo no cachorro, mais alto com o gato. Isso quer dizer que o gato é mais pesado que o cachorro, os dois animais apresentam o mesmo peso, ou quer dizer que o cachorro é mais pesado do que o gato? É igual uma gangorra, mais ou menos. É um mecanismo parecido com o de uma gangorra. Quando sobem duas pessoas, uma mais pesada e outra mais leve, geralmente a pessoa mais pesada vai ficar para baixo e a pessoa mais leve sobe na gangorra. Então, é o mesmo mecanismo da balança de pratos. Quanto mais pesado for o que está sendo pesado em relação ao outro prato, o que é mais leve sobe e o que é mais pesado desce. 5. Recorte as imagens da aba e cole-as nas balanças, considerando a diferença de peso dos objetos representados. Temos aqui na aba uma cola, um grampeador, uma tesoura e um apontador. Observando os pratos das balanças, vocês devem colar os objetos para fazer sentido. Então, por exemplo, aqui nessa balança temos um objeto pesado e aqui, como o prato está mais elevado, provavelmente aqui fica um objeto mais leve. Embaixo temos uma outra situação. Temos um prato aqui mais abaixado, onde provavelmente vocês terão que colocar um objeto mais pesado. E aqui o outro prato está com um objeto mais leve. Tá bom? Então, prestem atenção para fazer sentido. Vocês têm que observar o peso que vocês vão colocar em cada prato. Lembrando que quando o prato está mais para baixo, é porque ele está com o objeto mais pesado. E o prato que está mais para cima representa o objeto mais leve. Então, nessa balança aqui, por exemplo, temos um objeto leve aqui e aqui um objeto mais pesado. Já nessa balança é o contrário. Aqui temos um objeto mais pesado e no outro prato um objeto mais leve. Certo? Crianças, então a gente vai até aqui hoje e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Até lá. Um beijo. Tchau. Tchau. O que é isso?